Estas são máquinas antigas que trabalham com fitas de duas polegadas e chamadas de videotape quadruplex. Depois de mais de duas décadas de trabalho, elas vão sendo substituídas por outros aparelhos mais modernos, mais eficientes e compactados, o que torna esses modelos obsoletos. Mas são exatamente estas máquinas que realizam agora um trabalho único em todo o país. Graças a um acordo assinado entre as presidências da Fundação Padre Anchieta, da Fundação Pró-Memória e da Cinemateca Brasileira, todo o acervo de fitas que restou da extinta TV Tupi está sendo recuperado nesta sala. São mais de 1.500 fitas de videotape que durante vários anos estiveram expostas às condições mais adversas até serem abrigadas pela Cinemateca. A TV Tupi faliu em 1980. Dez anos depois, quando muita gente já tinha desistido, diariamente vai acontecendo nesta sala o milagre da salvação. João, o que você está fazendo agora? Estamos limpando as fitas, que eram da Tupi. As fitas da TV Tupi. Chegam quantas fitas por dia aqui no videotape? É uma média de quatro, cinco. Não dá para recuperar mais de quatro, cinco? Não dá porque estão muito estragadas. Já? Você tem dificuldades de abrir essas latas? Bastante. Algumas nem abrem. Você não consegue abrir? Não. Vamos ver como é que você abre essa. Está dando para... Não. Essa aqui está meio difícil. Quando você encontra essa dificuldade, o que você faz? É... Às vezes até cortar a caixa, né? Ou então usar esse... Vamos tentar com esse... Esse... Como é que chama isso? É um abridor de fita, uma fita... Um abridor de latas, né? É, um abridor de latas. Vamos ver. Conseguiu, né? Muito bem. Que tesouro está guardado aqui dentro? Você tem ideia? Olha, muitas vezes não tem nada, nem uma indicação. Não tem indicação, não tem nada catalogado, nada? Nada, nada. Deixa eu ver. Vamos ver. Levanta. Olha, essa aqui está até... Espera aí. Ela veio grudada. No fundo. Segura aí que eu vou tentar puxar. Opa! Saiu. Não tem nada, nem. Ih, rapaz, olha. Minha mão já ficou suja na hora, hein? O que é isso? O que é isso? Tem nenhuma ficha, nada. Tem nenhuma ficha, nem nada. O que é isso que está saindo da fita? É, isso aqui é fungos, né? Sujeira, óxido que solta da fita. Porque elas são mal guardadas, né? Em salas que não tem o ar-condicionado adequado, né? Uma temperatura adequada, então elas soltam óxido. Às vezes molham, né? Aí fica assim. Everaldo. Oi? Como é que você faz para conseguir limpar uma fita dessas? Qual é o processo? Bom, normalmente você pega o álcool isopropílico, inibido em papel. Você quer mostrar como é que você faz esse trabalho? Eu faço muito isso, a gente usa até papel higiênico, sabe? Porque, sabe, você vai aproveitar ou não, né? Sim. Quer dizer, você deixa o papel embebedado de álcool isopropílico. Colocamos a fita na máquina, entendeu? Vamos tirar daqui. Coloca a fita aqui na máquina. E aí você vai limpando palma a palma. Me mostra, me mostra como é que é. Enrola aqui, ó. A mão, molha, viu? Vai enrolar aqui. Quer dizer, você tem que ir limpando essas fitas palma a palma. É um trabalho artesanal. É um trabalho artesanal. Vamos ver como é que é. Muitas vezes, você abre a caixa, não tem... Às vezes tem até uma papeleta, constando um programa e tem só takes. Takes, mas muitas vezes não tem nada. Simplesmente ruído. Não é nada. Mais cor em sua vida. Não é nada. Não é nada. Não é nada. A gente não tem nada. Não é nada. pioneira, uma história toda feita de sacrifícios e lances heróicos onde muitas vezes o homem com sua coragem individual, sua vontade de fazer, seu engenho, substituiu a técnica, a falta de recursos e realizou o que parecia impraticável e o que parecia mesmo impossível. Alcançamos esta noite mais uma etapa sensacional dessa trajetória. Anunciamos neste instante para todo o Brasil o início oficial das nossas transmissões a cores. Fomos os primeiros, todos sabem, a implantar a televisão no Brasil e na América do Sul. Fomos os primeiros a exercitar a televisão em transmissões externas, diretas, ao vivo, de todo o território nacional. Iniciando. Esse programa que marca o advento das cores na Perutipi será contado e mostrado nesta série. Um programa que fala em músicas azuis, verdes, brancas e que nos deixa um pouquinho ruborizados.